Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A virtude vem de todos os lados, nasce da alma do homem E como a gente sabe bem, é do homem o bicho não come Vamos ouvir o som de Marley Aquele que tudo cultiva, espalha cujo canto ilumina o dia Vamos embaraçar nossos cabelos A juba do leão é como o sol que nos aquece e nos guia Deixe irmão a raiz da vaidade Invade sua cabeça, regue as boas sementes Faça brotar a gentileza Pra que a gente nunca esqueça Só chove pra que o trigo cresça Só chove pra que o trigo cresça Yeah Vamos ouvir o som de Marley Aquele que tudo cultiva, espalha cujo canto ilumina o dia Vamos embaraçar nossos cabelos A juba do leão é como o sol que nos aquece e nos guia Não deixe irmão a raiz da vaidade Invade sua cabeça, regue as boas sementes Faça brotar a gentileza Pra que a gente nunca esqueça Só chove pra que a gente nunca esqueça Só chove pra que o trigo cresça Yeah Yeah Só chove pra que o trigo cresça Yeah 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 Tchau 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 Tchau